Esse lance das saídinhas aí, eu acho isso aí realmente meio esquisitão, porque vira e mexe, eu tava ouvindo na rádio essa semana passada, que de um cara, eu acho que ele foi roubar alguém e acabou morto, tá? Eu acho, mas a ideia central é, o cara ele tinha sido liberado numa saídinha dessa e nunca mais voltou aí, foda-se. Não volta mais. 30% nunca volta, toda vez que você... 30? Pra mais até. 30 voltas, 70 não volta, né? Que isso? Mas cara, não consigo acreditar nisso, cara. Você botar o cara pra fora, sem mais nem menos? Na última, acho que saíram 3 mil, tem os dados na última. Vamos falar um dado mais dois aqui. Tá agugando aqui, os dados vão chegar. Mas assim, vamos imaginar assim, ó. Teve a saídinha de tal, saíram mil presos. Dos mil que saíram, no máximo vai voltar 500. O resto já fica. E toda igual. E aí vai a polícia correr atrás de novo. Cadê o efetivo pra isso? Cadê? Se você tem que prender o ladrão que tá fazendo um crime agora, o outro que saiu, que já tá condenado, que já saiu a produzir uma prova, você vai esperar ele cair num bloqueio de trânsito. Você vai... Entendeu? Ele vai cair sendo uma abordagem. E demora pra cair. Eu queria falar um negócio aqui pra vocês que eu acho que é fundamental. Nós precisamos tirar da cabeça que a cadeia foi feita pra ressocializar o cara. Não foi, foi feita pra punir. Essa é a real. Aí você quer tirar o cara da cadeia durante o cumprimento da pena pra que ele, entre aspas, se ressocialize. A ressocialização do cara é dentro da sociedade e não dentro da cadeia. Dentro da cadeia, a ideia é uma ideia punitiva mesmo. É tirar a liberdade do cara. Isso porque na cadeia não tem ferramentas ou ela não foi criada pra isso mesmo? Mas quem é que pode dizer que no Brasil alguém vai pra dentro da cadeia e consegue se ressocializar num espaço que cabe cinco, tem cinquenta? Porra, mas como é que você vai ressocializar o cara ali dentro? Você tá maluco? Então isso não é verdade. Só um segundinho. Eu só quero dizer o seguinte. O que dói é a ilusão. A realidade, não. Aí vamos voltar. Você tocou no assunto da saidinha? Eu quero tocar de novo nesse assunto da saidinha. Dando nome aos bois. Porra, tem cabimento você fazer a Suzane Richthofen sair no dia das mães? Na saída dia das mães? Porra, isso é... Você tá entendendo? Então, ó, mais uma vez, sem... Porra, não vai pensar que vai puxar saquismo aqui que não tem nada a ver. Porra, palmas pro Derrite. Entende o que eu tô falando? Tem que acabar com isso mesmo, cara. Não vai ressocializar ninguém com essa brincadeira. Aí sai mil, volta a 300, 400. E os outros tão na rua fazendo o quê? Procurando emprego? Ele nem pode procurar emprego, né? O cara vai fazer de novo, meu. Não tem dúvida disso. Então deixa o cara cumprir a pena dele. Cumpre a sua pena, né? Também tem muita frescura, viu? Esse negócio da pena... Sei lá, eu tenho que ser mais prático, entendeu? Você tá condenado a cinco anos. Deu cinco anos, tá aqui a chave, vai embora, abre a porta, tchau, felicidade. Ó, vai ver, passa por exame de não sei o quê, passa não sei aonde. É muita coisa. E tem que esperar chegar o vará, tem que esperar não sei o quê. Porra, meu, o cara já cumpriu cinco anos, tchau, vai embora. Ué, tem que tá com controle lá. A lei de execução penal brasileira, assim, é... Ela foi feita pra países desenvolvidos, pra países de primeiro mundo, entendeu? Ela é no papel, se você olhar pra ela, ela é aquela lei de execução penal pra aquele presídio do filme, sabe? Presídio americano, dois por cela, tudo organizado, uniforme, aquela coisa idealizada. Aí o cara cumpre um período ali, aos poucos vai tal... O que não funciona no Brasil? O que não funciona no Brasil? Na sala onde tem dois nos Estados Unidos, aqui tem 40 no mesmo espaço, 30, né? É... Facção criminosa atuando dentro do presídio e toda a estrutura que a gente sabe. Então, assim, ela realmente, em termos ideais, eu acho que ela se encaixa perfeitamente pra Suíça, pro Canadá, pra Noruega, entendeu? Mas dentro da nossa realidade, a nossa lei penal não funcionaria no Brasil, não funcionaria no México, não funcionaria na Colômbia, amigão. Porque aqui o pau dora. Mas vocês acham que a cadeia, os presídios, eles deveriam ter essa função de ressocialização? É assim, ó, eles... Primeiro, punir. Quando a teoria da pena foi criada, vamos voltar, teoria geral da pena. A pena tem caráter punitivo. Claro. Um, depois disso, é interesse do Estado começar um processo de ressocialização e devolver aquele cara pronto pra sociedade. Show. Então, assim, quando a gente entra na questão ressocialização no Brasil, não tem essa estrutura pro cara ir, voltar, arrumar um emprego, dormir na cadeia. Por quê? Porque o cara sai, o cara não volta. Porque não tem esse emprego pro cara que tá cumprindo pena no Brasil. Porque esse cara, se ele voltar, ele vai voltar pra uma cela que tem 40, ele não vai voltar pra uma cela com dois, tal. Ele já é vilipendiado dentro do lugar onde ele tá cumprindo a pena dele. Então, é um modelo que não saiu do papel, é um modelo totalmente ideal. Então, assim, e isso macula. E, assim, o ponto principal da questão da ressocialização e da cadeia, a reincidência. A ressocialização, tudo isso, é pro cara voltar pra sociedade e não reincidir. Então, assim, eu fui preso por roubo. Ah, eu fui cumprir a pena. Primeira caca, primeira caca. Com um sexto progressão. Gente, um sexto não é nada da pena. Cumpre, eu vou ser bem modesto, evolui um pouquinho com um terço, dois terços e cumprir na completa. Um sexto, um quinto, para. Então, tudo bem. Mas também tem que depender o crime, né? Dependendo. Depende de que crime o cara for. Porque tem certas coisas que você não pode admitir que um terço já vai embora. Não tem nem que progredir. É o que eu falo dos Estados Unidos, a pena é de ponta a ponta. Não tem essa. O cara entra, o cara termina e sai. Enquanto um cara ficar preso por roubo no Brasil dois anos, e ele vai continuar roubando porque ele entra na cadeia com 20, sai com 22, nos Estados Unidos ele fica 20 de ponta a ponta. Então, se ele foi pego com 20, ele sai com 40. Se ele foi pego na segunda vez, ele tá com 60. E aí a gente volta na questão da reincidência. Na maioria das legislações internacionais, eu tive o benefício de ressocialização e saí. Eu reincidi e voltei, eu não tenho progressão, eu não tenho induto. Pro cara reincidente, corta todos os benefícios. No Brasil não, Igor. O cara foi, cumpriu o roubo, com um cesto ele teve, não sei o que lá. Aí ele fugiu. Ele fugiu e foi pego. Terminou a pena, ele praticou outro roubo. Voltou. Ele volta e entra o direito a tudo de novo, 10 vezes. Sem contar, sem contar, o seguinte, primeiro, o cara comete 20 roubos, por exemplo, ele vai pagar por quantos? Dois, três. Os outros foram de graça. Ok? Mesmo que ele seja processado em vários outros, ele acaba tendo o benefício de não acontecer absolutamente nada. Não, porque a gente tem o limite de pena, quando bater 30 anos não dá. Se você fizer 5 homicídios, vai bater nos 30 anos no limite de pena. Ou seja, para resumir para o povo que é leigo, a nossa lei é uma máquina de benefícios para o criminoso.